Desculpe, Almeri, ainda ter vindo tão cedo te incomodar, mas eu precisava falar com você. Mas do que se trata? Senta, Bethânia. Ai, obrigada. Bom, se trata do Henrique e da Florencia. Sabia que o Henrique foi a capital só pra vê-la? Eu quis avisar, porque eu não quero que exista nenhum tipo de mal-entendido entre nós duas. O que está querendo dizer? Que já são namorados? É, bom, eu não saberia dizer, mas como ele foi até lá, senti a obrigação de vir comunicar, já que a Florencia foi noiva do Damião. Bom, eu agradeço muito pela preocupação de vir aqui e me contar, Bethânia. Ah, eu acho tão triste que esse casal tão lindo tenha se separado. Principalmente porque o Damião se deixou enganar pela Elisa. A propósito, ontem eu os vi no hotel onde o Edmundo está hospedado. Parece que foram pedir uma consulta. Que tipo de consulta? Bom, o Edmundo não quis me contar, mas eu vi que ele deu um pedido pra fazer uns exames. Eu não sei se pra Elisa ou pro Damião. Mas eu tenho certeza de que foi em caráter de urgência. Eu preciso que me dê uma relação de todos os agricultores de pimenta do Estado. Pra ontem, ouviu? Pra ontem. E para que quer isso? Que inferno, tem que ficar me perguntando tudo, caramba. Se mexe. Tá surda? Atende! Processador Arango, bom dia. Sim, senhora. Um minuto. É Dona Almerinda, sua patroa. Dona Almerinda, como vai? Tudo bem, que posso ajudar. Eu quero que investiguem uns exames médicos que aparentemente estão no nome da Elisa Castagnon ou do meu filho. Isso é urgente, Ramiro. Exames de quê? É exatamente isso que eu quero que descubra. Sim, senhora. Mas agora eu estou muito ocupado. Se quiser... Olha, não me interessa se você está ocupado. Faça o que eu mandei imediatamente. Vai, garota. Vai chamar a patroa porque eu preciso falar com ela. Anda, rápido. Descobriu alguma coisa? Sim, senhora. E não vai gostar do que eu vou dizer. Então, se quiser... Para de bobagem. E fala de uma vez. Bom, eu investiguei os pacientes do doutor Tovar e a maioria vai fazer exames no laboratório lá na capital. Me dá os dados. Eu vou ligar agora mesmo. Não, senhora. Eu já liguei. Ligou? E o que disseram? Bom, a Elisa e o Damião estiveram lá. Tá, mas e o que disseram no laboratório? Bom, a Elisa Castanhão e o seu filho Damião fizeram os exames pré-nupciais. Ramiro, tem certeza? Antônia. Sim? O Damião foi para a processadora? Sim, senhora. Saiu bem cedo com o Braulio, mas acho que não foram para a processadora. Por que diz isso? Porque o Braulio estava muito arrumado e perfumado. Aí eu perguntei para onde estava indo tão arrumado e ele ficou estranho. Disse que ia acompanhar o seu Damião para fazer umas coisas.